o pessoal hoje nós vamos fazer uma e ou defumada quer saber mais depois da abertura do canal e salve salve pessoal mais um vídeo da família nerd cervejas artesanais e hoje nós vamos fazer mais uma smokey ale uma e ou defumada água já está esquentando aqui na panelinha os malts já estão moídos aqui e como de costume nós vamos fazer um panorama da receita é uma receita muito simples eu gosto muito quando fazer cerveja defumada usar 50% do malte pilsen e 50% do malte defumado tá bom e comecei lá com o armazém cervejeiro com o Alexandre aí mandou os insumos para mim hoje nós vamos fazer essa receita beleza então eu tô utilizando um quilo de malte pilsen e um quilo de malte defumado eu tô pretendendo fazer os nove litros de cerveja e vamos ver qual é a densidade que ela vai ficar tá bom então tá esquentando aqui até os 65 64 graus que a rampa que eu quero manter vou manter nisso durante uma hora beleza já coloquei aqui na panelinha é 11 litros de água e vou fazer a uma lavagem com mais cinco litros de água tá bom então daqui a pouco eu volto com uma nova etapa aí E aí pessoal nós já estamos no finalzinho da de uma hora perto de 64 65 graus vou falar aqui de novo a armazém cervejeiro vou utilizar também esse M42 da Mangrove Jacks eu já repeti isso no outro vídeo eu já falei isso no outro vídeo eu repeti de novo os fermentos muito bons e eles são tem vários fermentos então acaba que você consegue ter para estilos diferentes de cerveja você pode adequar os fermentos mais não sei se a palavra certa seria corretos né mas enfim você pode ter fermento mais adequado para o e ter um fermento mais certinho para a receita que está fazendo tá bom e procura lá na armazém cervejeiro vou utilizar aqui o M42 para essa receita é para essa cerveja defumada a ideia é exatamente essa é prevalecer o defumado então quero fermentação tranquila com pouca geração de estéreis e qualquer frutado é mais neutro possível por isso vou utilizar esse M42 eu vou fermentar perto dos 18 graus e é talvez não seja o mais adequado para receita mas para poder aproveitar que o pacote já tá aberto ontem eu fiz uma payway o vídeo você já deve ter visto aí no canal vou utilizar sabro como ele tem uma quantidade de ácido alfa maior eu vou estudar que colocar ele sei lá nos 25 minutos finais e umas 4 gramas e aqui eu tenho um total de 10 gramas né para não desperdiçar eu vou utilizar umas 4 gramas faltando os 25 minutos finais 20 minutos finais eu vou informar isso aí na descrição do vídeo e vou jogar o resto depois que baixar dos 80 graus tá bom só para poder ficar documentado eu já vou tirar uma amostra aqui para a gente poder fazer o teste do iodo para ficar bem didático o vídeo também tá bom e eu já volto aqui na próxima aí pessoal coletei uma algumas gotas do mosto aqui agora para a gente poder ver vou utilizar o iodo tintura 2% né tintura de iodo até sem querer se é uma gota do iodo esse iluminação melhor aqui aparentemente também caminhando para conversão toda certinha tá vendo então na hora que terminar esse tempo aqui de uma hora eu vou prosseguir com a amostra normalmente beleza para poder ficar documentado aí também aí pessoal fiz uma modificação na receita para ficar legal estou utilizando o sabro aqui as 10 gramas que sobraram eu desliguei agora acabou fervura não adicionei lúpulo nenhum como vai ficar vou utilizar no xiu vou adicionar aqui agora então com esse tempo até baixar da temperatura onde vai parar de extrair o amargor do lúpulo então eu vou isomerizar os alfa ácidos aí vou deixar tá bom é agora vou fazer um ifu cheiro muito bom de lúpulo subindo aqui agora vou deixar aqui agora e espera esfriar para poder jogar fermentador então provavelmente vocês vão ver a medição de densidade que eu deixo para mais tarde ou para amanhã tá bom então daqui a pouco uma nova etapa do vídeo aí aí pessoal tem um resultado da nossa smoke tail ficou mais clarinha a densidade ficou um pouquinho menor do que eu planejava opa ajustar o foco da câmera 1,40 1,41 ali mais ou menos para ser mais certinho tá bom então concluindo mais essa cerveja agradecer a todo mundo que ficou até o final muito obrigado mesmo valeu demais significa demais para a gente do canal e espero que você possa compartilhar esse vídeo seus grupos de cerveja e ajudar a gente a aumentar os números inscritos tá bom se não for inscrito inscreva-se é coloca aí nos comentários que a gente pode fazer melhorar o que você acha e demais informações se vocês acharem necessário qualquer dúvida só escrever também tá bom fiquem todos com Deus ótima noite e valeu tchau